Esse assalto aconteceu por volta das 4 horas e 30 minutos da madrugada de hoje no loteamento Passos em 13 dela do Vale. Eu estou aqui com a vítima que veio até a delegacia para registrar um boletim de ocorrência. Ele teve, além do veículo, vários objetos furtados de sua residência. Como foi que aconteceu esse assalto? Esses criminosos levaram o seu veículo. Por volta de 4 horas da manhã eu estava entrando no carro, aliás eu entrei dentro do carro, abri o portão, quando eu surpreendi por dois elementos batendo já no carro e pedindo para eu sair para fora do carro. Aí quando eu saí, um ficou comigo conversando, pedindo para eu fechar o portão. Aí eu falei que tinha perdido o controle para ganhar tempo, né, para o portão ficar aberto, ver se passava alguém para ver o movimento. Aí o outro já foi entrando, já foi direto lá no quarto, onde minha esposa e minha netinha estavam deitadas. Aí lá já foi falando, eu disse, rapaz, o que vocês querem? Eu não tenho nada aqui não. Eles não querem dinheiro, que eu sei, tem informação que tu tem dinheiro, tem um cofre aqui. Até o momento, o senhor pode relatar o que foi tanto que foi levado da casa, o que realmente eles subtraíram do senhor? Rapaz, eu nem sei ainda tanto, mas levaram um bocado de coisa. Até um bebedouro que tinha lá um botijão de gás, duas televisões, uma de 55, outra de 50, uma de 40, aliás. Eles usavam máscara, usavam arma de fogo, o senhor se recorda de alguma coisa? Tinha um que estava usando só uma máscara, se eu não me engano, igual essa que eu estou usando mesmo aqui. O outro estava sem nenhum tipo de máscara. Quais as características do seu veículo? É um Grand Siena branco, é placa LVP1970. Tem algum detalhe nele que possa chamar a atenção de alguém que observar esse carro em algum lugar aqui da nossa região? Ele tem um emblema da igreja Semadepe, Sembreia de Deus, na traseira dele, no vidro traseiro do lado. E como fica um cidadão acordado tão cedo para trabalhar e de repente ser abordado por dois elementos e ver bens que o senhor, tenho certeza, que lutou para conseguir ser levado assim de uma hora para outra? Qual o sentimento? A gente fica assim meio triste, mas o mais importante é porque a gente está aqui vivo. Graças a Deus que Deus deu o livramento. Não é fácil não, irmão, porque a pessoa se levanta três horas para ir para o trabalho, aí o vagabundo chega e ainda fica chamando a gente de vagabundo. Só caía na gente de vagabundo, mandando a gente calar a boca, não sei o que, vagabundo. Boletim de ocorrência registrado, Polícia Militar, Polícia Civil já estão fazendo levantamento para tentar descobrir o paradeiro do seu veículo. Mas você, nesse momento, de olho para a nossa lente, faça um apelo de que forma a população pode lhe ajudar? É, Paulo, nosso carro aqui pela região é muito conhecido. Se alguém te conhecer, tiver alguma informação, puder passar para a gente ou para a polícia, a gente agradece. Agradecendo aqui o seu José de Arimateia por ter nos concedido essa entrevista. A nossa intenção realmente é de ajudar esse cidadão a conseguir o seu veículo de volta, também os outros objetos que foram levados. E se você tiver informações a respeito desse carro, a sua câmera de segurança capturou esses elementos passando com esse veículo na sua rua, informe a polícia, envia essas informações também para o WhatsApp da Polícia Civil. Nós vamos mostrar na tela do nosso televisor esse WhatsApp para que você possa contribuir. Viu ele passando na sua cidade? Foi destino a Bernardo Mearim, Joselândia, São Luís Gonzaga ou até mesmo Lima Campos. Você observou esse veículo passando? Informe a polícia. Inclusive, nós conversamos agora há pouco com o tenente Dornelis, que é o comandante da Polícia Militar em Trisdela do Vale. Ele relatou também que o trabalho da Polícia Militar já está sendo realizado. O serviço de inteligência da PM já está no caso. Vamos deixar também que a polícia, com o apoio da população, faça o seu trabalho. Bom, esse assalto de hoje já aconteceu por volta das quatro e meia da manhã, quando o senhor José estava saindo para o seu trabalho. E quando ele abriu a porta, de imediato, esses dois elementos já invadiram a casa dele, fazendo ele de refém e entrando para dentro da casa. Onde, no momento, eles começaram a revirar a casa e perguntaram para a dona lá, segundo informações dela mesmo, onde que estaria o cofre. E ela falou que ela não tinha cofre. E, diante disso, eles levaram a televisão, uma quantia que ela tinha em dinheiro, e levaram o carro também. Tenente, pelo que o senhor citou agora há pouco, dá para perceber que esses elementos já tinham algum tipo de informação a respeito desse cofre, desses objetos e também desse veículo, né? Sim, sim. Eles tinham informações porque eles chegaram a comentar no momento do assalto lá, que eles sabiam que eles tinham cofre. Ou seja, como ele tem uma empresa, provavelmente foi alguém, algum dos funcionários dele, que supostamente deu alguma dessas informações. Quem souber do paradeiro desse carro e quiser ajudar o trabalho das duas polícias, pode se manifestar que eu creio que vocês também mantêm o sigilo na identidade de quem repassar essas informações. Sim, sim, claro. A gente está interessado nas informações e em encontrar os bens pertencentes para devolver a vítima. A grancinha na branca, de placa VPN1970. Inclusive, imagens de câmeras de segurança mostram os elementos fugindo no referido do carro. Sim, sim. Temos as imagens já, já estamos fazendo levantamento em busca de mais informações.